A vítima é o Rico dos Santos, até de caso não aconteça, agora um sábado, mais ou menos, tudo que o Sano do Resto em Rua Cala Norte-Timor-Leste, e a área Ponte e Maufelo, Becora. A vítima é o Rico dos Santos, antes caso não aconteça, não sai Rússia 1, a Tuba Sosa, e a Ponte e Maufelo, mas o reto no assalto, Rússia Grupo, Jovem, Balou, e o problema, e a área refere. A Rússia 1, a minha intenção, a Tuba Rola, e a Tuba, a alma se lata, e a falta, o Mães que aconteça caso refere, mais o vítima Rássica declara que não há motivos desse acontecimento. A vítima segunda semana é ratona queixa para a Esquadra Polícia Cristo Rei rodilou o processo de investigação. Napoleão Xavier, D.A.M.N.